E família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o nosso vídeo tá muito legal. Eu vou te falar três coisas. Primeiro, da entrega do filhote fita roxa. Segundo, responder a muitas perguntas que vocês têm me feito. Professor, o que que significa as fitas nos filhotes? E terceiro, eu vou te trazer alguns filhotes dessa ninhada e vou colocar alguns vídeos na sequência. Eu sei que tu gosta de cachorro, eu sei que vocês gostam de filhote, então esse vídeo tá imperdível. Primeiro ponto, eu tive o prazer essa semana de entregar o cão fita roxa pro meu aluno Samuel. Samuel fez o curso de adestramento aqui com a gente e também adquiriu um malinoa. Um malinoa de alto impulso. Um cão muito destemido, muito forte. E eu perguntei pra ele, qual é a tua impressão desse cão? Ele sentiu um meio quando chegou na tua casa? Aqui tá a resposta dele, não preciso dizer mais nada. Fiquei muito feliz em entregar esse cão pra essa família abençoada. O Samuel também é da segurança pública, então vai ser a dupla perfeita. E adivinhem só o nome que ele escolheu pro cachorro. Coach, eu não esperava menos de ti, Samuel. Segundo ponto, a galera me pergunta. Professor, o que significa as fitas? Significa que o faixa preta é um faixa preta como no jiu-jitsu? Um faixa azul? Não, pessoal. Eu já expliquei uma outra vez e eu vou voltar a explicar. Eu acompanho todo o crescimento da ninhada. Fica havendo o nascimento. Então os cães vão nascendo e a gente vai acompanhando. Só que o que que ocorre? Quando eles nascem e mesmo depois, eles são muito parecidos. Você não distingue um cão de outro. Só que eles têm personalidades diferentes. Então, num determinado momento eu coloco as fitas dos cães. Eu pego e coloco macho, fita azul, fita preta. Eu vou acompanhando o temperamento desses cães. Mas eu vou fazendo o perfil. Então eu vejo que tem um cão que é muito possessivo. Eu já anoto ali, ó. Fita preta possessivo, por exemplo. Eu vejo que tem um cão que ele sempre tende a subjulgar os demais filhotes. Eu já anoto ali. Tudo é anotado na planilha. E tu deve estar te perguntando. Mas por que que o senhor faz isso? Eu faço isso pra me tentar encaminhar ao máximo o perfil do cão para a família, para a função que ele vai exercer. Pra te entender melhor. Imagina que uma pessoa tenha vários cães na sua casa e queira comprar uma linoa aqui do Defenders. Eu não vou indicar pra essa pessoa um cão que eu verifiquei que tem o perfil muito insociável com outros cães. Porque a probabilidade de dar certo é menor. Então se eu vejo que tem um cão, ele tem um viés antissocial com outros cães, pra te poder entender. Eu vou encaminhar pra uma família, pra um lar ou pra alguma pessoa que não tenha cães. Porque assim a probabilidade de dar certo aumenta. Isso é só um exemplo. Mas agora vamos pegar os filhotes. O primeiro cão que eu vou te mostrar é esse aqui. É um cão fita branca. Ele dispensa apresentação. Eu já fiz um pequeno vídeo com ele. E que tu vai ver na sequência. Esse cão é muito possessivo. Muito dominante. Tem uma caça extraordinária. Dá uma olhada nesses vídeos. O primeiro cão que eu vou te mostrar é o que eu vou te mostrar. Esse aqui é o fita amarela. É um tubarãozinho. Um cão que morde muito. Um cão com uma caça muito boa. Um temperamento muito forte. Simplesmente destemido. Tu deve estar vendo alguma sujeira aqui nos focinhos deles. Por quê? Eles estão brincando aqui. Eles estão pulando e divertindo. E também é um cão muito focado no ser humano. E o cão de guarda tem que ser assim. O nosso lema aqui no Canil é amar e proteger. A gente não quer só um cão agressivo. A gente quer um cão equilibrado. Eu crio cães para protegerem a família, a sociedade. Então ele tem que ter um link com aquela criança que está dentro da casa. Ele tem que ter um link com a família toda. Esse temperamento que a gente busca. E esse fita amarela se enquadra nesse perfil. Também é um cão muito sociável com outros cães. Dá um oi para a galera. Cara preta, coisa mais linda. E a gente treinando ele, o que a gente percebeu? Que ele tem alta treinabilidade. Um cão muito focado. Esse aqui é um pimentinha. É um cão muito ativo. Um cão muito alegre. É um cão altamente social. Que tem uma boa caça. Tudo que tu propor para ele, ele vai fazer. É um cão extremamente apegado ao dono. Olha aqui a energia desse cão. Tá vendo? É um cão muito, com muita disposição. O que eu vou falar do drive dele? Tem um bom drive de caça. Um alto drive food. E ele não sente o meio. Vocês perceberam, pessoal? Que quando eu peguei aqueles outros cães, eles estavam mais tranquilos? E esse aqui, até comecei a dar um pouco de comida para ele para conseguir continuar o vídeo. E esse aqui já ficou muito mais inquieto. Vocês perceberam a energia? Esse aqui é um cão bem mais agitado que aqueles ali. Então, isso também faz parte da seleção do perfil. Então, essas análises todas a gente tem que fazer. Esse cão aqui é ideal para quem? Para quem faz muito exercício. Para quem vai gastar a energia desse cão. Então, quando me perguntam... Professor, é verdade... Vou dar mais uma comida aqui para poder prosseguir o vídeo. É verdade, professor, que uma linoa é difícil para a família. Ou para quem não tem tanta facilidade em fazer exercício com ele. Eu sempre vou bater na mesma tecla. Tudo vai depender do perfil do cão que tu escolher. Se tu escolher um cão com alto nível de energia, tu vai ter que gastar. Então, se tu não é um atleta, se tu não faz muito exercício, o melhor seria você pegar uma linoa com um nível menor de energia. Eu vou ter que soltar isso aqui, né, galera? Porque senão não vai dar. Olha aqui, meu... Eita! Adoro, adoro. Hein? Então, é para qualquer um, né? O que que tu tomou? Hein? O que que tu tomou, cara? Hein? Mas eu gosto, galera. Eu adoro. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é o outro que tem uma energia muito boa. É o Fita Laranja, tá? O Fita Laranja é um cão com alto drive de caça. É um cão extremamente destemido. Ele não sente o meio. É um cão também muito apegado com o ser humano. Se deu super bem com as crianças aqui de casa. Um alto drive de caça, um alto drive de caça, um alto drive de caça, todos os exercícios que eu fiz com ele, ele se saiu super bem. Tem alta treinabilidade. É uma fofura ou não é, galera? Hein? Olha essa cara. Olha essa cara, coisa linda. Minha carinha. Hein? Esses foram os cães. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos sobre eles, comenta aqui. Deixa o teu like. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.